Far Cry 5, imenso mundo aberto com uma história marcante e ainda gameplay viciante. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E agora você confere os principais trailers de games que rolaram ao longo da semana. Já aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e lembra de marcar o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Bora começar com dois jogos de luta. Primeiro, Tekken 7, que teve divulgado esse trailer de lançamento. O jogo chegou oficialmente na última sexta-feira para PC, Xbox One e PlayStation 4. E Injustice 2 teve dois trailers divulgados. Nesse aí mostram um pouco do gameplay do personagem Capuz Vermelho, que chega via DLC ao game. E aí E aí E aí E aí E no outro trailer de Injustice mostraram o conteúdo do filme da Mulher Maravilha que chegou para o jogo, por período limitado e grátis, bastando cumprir determinados objetivos, tanto na versão mobile quanto nos consoles. E foi anunciada a data de lançamento do aguardado Sonic Mania, dia 15 de agosto para PS4, Xbox One, Switch e PC, contando com a presença de Tails e Knuckles também, cada um com suas habilidades únicas. E foi divulgado esse trailer que mostra um novo mapa de Overwatch. Ele se chama Colônia Lunar Horizon e ainda conta um pouco da origem do personagem Winston. Meus amigos, todos se foram. Não restou nada para mim. Eu não podia ficar. Eles não me queriam mesmo. Então eu escapei para a Terra. O meu novo lar. Mas eles ainda estão lá em cima. E algum dia, nós também teremos que voltar. The Agents of Mayhem teve um novo trailer divulgado. O jogo que se passa no universo da franquia Saints Row dá muita liberdade e apresenta muitos carros para a locomoção do jogador pelo mapa. Seu lançamento é em 15 de agosto para PS4, Xbox One e PC. Shall we bust ass, as they say? Yeah, let's do this! Do you have your pilot's license? My lug nuts are tingling. Next time on Agents of Mayhem. New Game Crossouts teve divulgado um novo trailer. Ele já está disponível para PC, Xbox One e PlayStation 4. E tem um esquema de combates entre veículos no mundo pós-apocalíptico. E tem um esquema de combates entre veículos no mundo pós-apocalíptico. E esses foram os principais trailers de games que rolaram ao longo da semana. O que você achou? Deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal e marca o sininho. Lembrando que o sininho é importante porque mesmo inscrito no canal, às vezes o YouTube só manda os vídeos para os inscritos que marcaram o sininho. Então, lembra do sininho. Valeu, até mais e tchau!